Hoje é sexta-feira! Hoje é sexta-feira! E pra começar aqui, galera, estou no meu Playstation, vou estar falando pra vocês aqui no site, a notícia é o seguinte, entenda como vai funcionar o Playstation Stars, programa de fidelidade da Sony. Então vai ser o seguinte, galera, de surpresa, né, foi nessa quinta-feira, a Sony revelou, né, mano, um novo programa de fidelidade. É, claro, PS4, PS5, o recurso estará disponível ainda em 2022 e promete contemplar a comunidade com recompensas por meio de diversas campanhas e atividades. Vale frisar que os jogadores poderão participar do programa sem precisar pagar absolutamente nada por isso, embora as inscrições não estejam disponíveis no momento. Será possível conquistar pontos realizados, uma série de tarefas simples, sendo elas por enquanto. Conquistar troféus específicos em diversos jogos disponíveis na plataforma, campanha de check-in mensal, requer simplesmente que você jogue qualquer título para receber uma recompensa. Vença torneios, ser o primeiro a platinar um game de sucesso na sua região também garante uma recompensa única. Então, é mais ou menos isso, tá, galera? Ao cumprir as missões do PlayStation Star, os participantes receberão pontos de fidelidade que poderão ser resgatados como fundos na carteira da PSN ou em produtos selecionados na PS Store. Jogos, DLCs, extras e tantas outras opções, tá? Acredito aí também que temas, tá, galera? Porque aqui eles especificaram. Mas, enfim, PlayStation Star é um novo programa, achei bacana trazer essa notícia pra vocês e o que vocês acharam disso. Eu achei excelente e comentem aqui a sua opinião sobre isso. Falando rapidinho também aqui de jogo grátis, tá, galera? Você aí que tem PlayStation 4 e PlayStation 5, saiba de o seguinte. Centauri of Ash será lançado em 19 de julho para PS4 e PS5, tá? A Plague anunciou que o jogo multiplayer gratuito de Batalhas de Dragões Centauri Age of Ash será lançado para Xbox One em 12 de julho, seguindo pelo PS4 e PS5 em 19 de julho. O título já está disponível para Xbox Series e PC via stream. Centauri Age of Ash é um jogo online, PVP, gratuito de tiro por equipes no qual os jogadores montam em dragões. Domine suas habilidades com diferentes classes de dragões. Compita, compete em intensas batalhas de arena e domine os céus com suas equipes em combate aéreos em ritmo acelerado. Bom, meus amigos, é isso. Então, esse jogo aí, Centauri Age of Ash, tá? Será lançado agora dia 19 e muito bacana, né, mano? Mais um jogo free to play totalmente gratuito e não precisará dar plus, né? Segundo a informação aqui, eu não vi especificando que precisa dar plus. Então, você tendo um console na internet, você vai conseguir estar jogando. Simplesmente só baixar o game, tá legal? Outro jogo também que ficará disponível aí dia 19 é o Multiverso, tá? A beta do jogo de luta gratuito da Warn, tá? Chega dia 19 de julho também. Então, você aí que pegou a beta, né, a alpha, quer dizer, jogou aquela alpha fechada e tal, você tem aí na sua biblioteca, você vai poder jogar no dia 19, tá? Segunda informação, é, pra quem não teve a alpha, pra quem não resgatou ali, não se cadastrou, não conseguiu, acho que esse jogo vai estar disponível pra todos mesmo no dia 26, tá? Se eu não estiver enganado. Dia 19, somente pra quem pegou a alpha ali, fechada, que tem na biblioteca, e pra quem não pegou, dia 26, vai estar liberado pra todo mundo, pra baixar, jogar. Pelo que eu entendi, foi isso, tá galera? Mas, comentem aqui também sobre esse game, o que vocês acharam, tá legal? E bom, pra falar pra vocês também aqui, né, eu não posso esquecer, é sobre o possível bug, tá? De jogo grátis que irá entrar na nova Playstation Plus Extra e Deluxe. Tem um jogo que, talvez a galera não percebeu que, possivelmente, ele irá bugar, tá? E que jogo é esse? Vou falar pra vocês, claro. E bom, galera, aqui no console, certo? Eu vou estar mostrando pra vocês, o jogo é esse aqui, ó. Vocês vão vir na biblioteca. Quem pegou esse jogo no final de semana, tem uma chance imensa de conseguir bugar, tá? Se realmente ele bugar, beleza? Qual o jogo que eu tô falando aqui, galera? Vocês já perceberam ali, né? Então, vamos colocar aqui, Marvel. E é esse jogo aqui, galera. Marvel's Avengers, tá? Como vocês podem ver, o Marvel Avengers tem aqui a versão beta e a versão aqui que eu não sei qual é essa versão, porque eu não tenho jogo. Mas, acredito eu, que seja o final de semana, beleza? Então, esse daqui seja o final de semana e esse daqui seria a beta, beleza? Então, qual seria melhor? A versão do final de semana. Então, você vai pra baixar o final de semana, excluir o final de semana e baixar o jogo que chegará dia 19, né? Na nova Playstation Plus S Deluxe. Você vai baixar o jogo completo. Possivelmente irá bugar, tá, galera? Não tô dando uma confirmação. Entenda quando eu digo possivelmente. Não é uma confirmação e sim uma possibilidade. Então, essa possibilidade quis trazer pra vocês, pra vocês ficarem atentos. Então, quando chegar, já tentem fazer esse bug, beleza? Porque talvez nenhum outro canal comentou sobre essa possibilidade e eu estou comentando aqui pra vocês, tá? Logicamente que dia 19 também chegará outros jogos. Chegará o Stray, chegará ali os jogos, né, dos Assassinos Creed, né, mano? Muitos jogos. Saints Row, vários jogos chegarão ali no mês, né? Fora os jogos, dois jogos ali de PSP que chegará pra quem tem um plano de Lanx, que são jogos retros. Então, achei bacana trazer essa notícia aqui pra vocês. Então, tem muitos jogos aí que chegará dia 19, né? Dia 19 promete muitos jogos mesmo. Então, você que não é assinante, você que é assinante, saiba disso, tá? Outro game também que você pode estar jogando ainda é o The Crew 2, tá? O The Crew 2 não bugou, veja bem. Ele simplesmente está de graça. Ou seja, o teste, o trial dele de 3 horas apresenta pra mim ainda. Então, se você não jogou, não terminou as horas, você pode continuar jogando, tá? Então, passando pra vocês rapidamente também essa notícia do The Crew que você pode estar jogando. Tá legal? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso conteúdo do começo ao fim. Se você for novo e o nosso canal estiver chegando pela primeira vez e gostou, claro, te convido a participar se inscrevendo aqui embaixo. Ativa o sininho, senão o YouTube não entrega os próximos vídeos e deixe, claro, o seu gostei. Um forte abraço a todos, um bom final de semana, fiquem com Deus, valeu e... Fui! Sextou! Tchau! 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 Tchau!